Hoje, como eu já falei, eu não trocarei esse momento que eu tô vivendo hoje. Alex, boa noite, Alex. Mais um troca de passe super especial hoje na Arena MRV, apresentando o Wesley. Só pergunta pro Wesley, Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que tá em casa, toda a equipe que tá aqui trabalhando, o Wesley. Primeiro de tudo, parabéns, cara, porque eu acho que o que tem acontecido contigo serve de exemplo e você hoje passa a ser exemplo pra os meninos e pra todo mundo, porque o futebol é daquele tipo que a gente vai vendo, a gente não pode desistir de ninguém e a gente não pode desistir da gente mesmo. E tem momentos de gerar dúvida, né, Wesley, igual passou. Às vezes um momento de uma mentalidade, um trabalho, uma metodologia, um treinador aqui ou outro. É lógico que a maneira de se comunicar, eu acho, do Felipe, ele trouxe de novo uma confiança pra você e você pode se olhar num momento que, de repente, poderia colocar um pouco de dúvida sobre a sua capacidade, você ficar no Flamengo ou não, que é gigante, é uma coisa. Às vezes a gente tem um pouco de ânsia pra algumas coisas. Mas eu quero que você fale sobre isso, sobre hoje, o que você aprendeu com essa frustração, superou e valeu a pena tá aqui, não vale? Sim, vale muito a pena. Então, o que eu aprendi foi justamente isso, de que não importa o lugar que você está, pra onde tu vai, tu simplesmente tem que trabalhar, e lá vem ele. É, a tropa toda tá vindo atrás aí, Wesley. Tá vindo atrás aí, ó. Então, cara, resumindo, a minha volta por cima foi isso, eu botei a cabeça no lugar, eu falei, cara, eu preciso fazer mais e mais e mais e mais. O Felipe é um cara que me ajuda muito também, me ajuda pra caramba, toda hora me fala, acaba o treino, ele me fala o que eu tenho que fazer. Acaba o treino, ele me fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que treinar. Ih lá, velho, meu Deus. Agora dá pra festar. É, aí, o Wesley tá comemorando junto com a galera aqui, aqui, bem pertinho da gente, os jogadores do Flamengo. É isso que no final de tudo, a gente participando, todo mundo percebe que é importante. E toma banho aí, ó. E você se fez super importante, cara, você tem uma carreira linda pela frente, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, tamo junto e é nóis na ação, vambora. Obrigado, Alé, obrigado, Wesley, obrigado pela participação aqui no Troca de Passos. Aqui, ó, Arrascaeta, Davi Luiz, a turma toda em peso aqui pra conversar com bem. Tudo bem, Arrascaeta? Tudo bem, Arrascaeta? Primeiro, vamos colocar a escuta aqui no Arrascaeta pra gente poder conversar com ele. Arrascaeta hoje que é muito especial pra todo mundo, é claro, mas especialmente, imagino eu, pra você, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque vocês chegam a 13 títulos, eu nem sei se você tinha em conta esses números, essa marca, mas vocês só se igualam a Zico e Júnior, como os maiores vencedores da história do Flamengo. Como é que isso cai pra você? Como é que faz você se sentir depois de mais uma conquista, Arrasca? Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Eu acredito que, além da que passar o tempo, a gente vai ter a dimensão das coisas que a gente tem conquistado desde que chegou aqui. E como o Alex sabe, tudo sabe, todo jogador, quando chega num clube grande, a obrigação é sempre melhor por você, é importante. A gente só tenta dar o nosso melhor dentro do campo. Eu, particularmente, só agradecer a meus companheiros, a nossa torcida do Flamengo, que desde que eu cheguei em julho de janeiro me acolheu. Não tem palavras pra esse momento. Cada título é especial e tomara que venha mais. Arrascaeta, só pra gente ter uma noção de como foram esses últimos meses seus, de temporada, as últimas semanas. Como é que foi a preparação pra estar bem pra esses jogos? Que tipo de limitações a questão do joelho tem imposto a você? O quanto tem sido difícil se preparar pra esses jogos decisivos especificamente? Sim, foram, nesse pouco, no final foi um pouquinho difícil, porque eu tô com uma leção no menisco, então vou ter que fazer uma atroscopia agora, semana que vem. E limita um pouco no dia a dia, nos treinos, no poder treinar bem fisicamente, então. Dentro do campo também, à medida que eu faço o tempo, vou ficando um pouquinho mais pesado, com um pouquinho de dor. Eu tentei ajudar da melhor forma possível meus companheiros, e agora eu me sinto realizado, feliz que a gente saiu com a atração. Você, só uma dúvida, com a Copa do Brasil, o Flamengo resolve a questão da Libertadores pro ano que vem, tá na fase de grupos, o Campeonato Brasileiro perde um pouco de importância em termos de impacto na temporada que vem. Isso antecipa o processo da cirurgia, ou você vai esperar o fim da temporada, tem uma data FIFA agora? Na verdade, essa última semana foi a mais pesada pra mim, porque já comecei a sentir a dor um pouco mais forte, hoje também, então a gente acredita que o melhor vai ser semana que vem, já passei, porque pensando no ano que vem, vai ser um ano que a gente vai querer brigar por muita coisa, então tomara que eu possa começar o ano que vem 100%. Qual é o problema especificamente, Arrasca, pra todo mundo saber direitinho? Menisco, menisco, menisco. Ah, uma artroscopia aí, um meizinho pra recuperar mais ou menos, né? É, a gente já volveu um pouquinho antes, mas agora a gente não vai ter pressa, tomara que possa ser no tempo certo. E você já aprendeu a cantar o samba aí com a rapaziada? Porque tá rolando, é um samba completo aqui, ó, com o Michael no batuque, tem aqui o banjo, galera, ó, Carlinhos ali, ó, no chocalho e tal, ó lá. Aê, Misha! Já, ô, Michael, já ensinou? O Arrasca não pode sambar muito por causa do joelho. Ensinou, ensinou o Arrascaeta sambar? Vamos, vamos, vai. Aí, ô, Arrascaeta. Alex, faça a sua pergunta pra Arrascaeta, por favor. Uma coisa que eu queria perguntar, parece-me, por tudo que vocês passaram nesse ano, de lesões, foi o título mais difícil, de repente, que vocês conquistaram? Sim, sim. Porque cada mata-mata foi muito, muito difícil, muito pegado. Um ano que começou bem, depois ficou um pouquinho, tuvimos. É muito difícil também, quando você perde jogadores importantes, como a gente perdeu. É o sonho dos dois jogadores, acho que é o auge, é bater na Seleção Brasileira. É um sonho que eu quero muito, tô trabalhando pra isso. E espero logo, logo, estar lá, pra ajudar esse país. Queria ter eles dentro do campo, que são caras que resolvem. Infelizmente, a leção é essa, a gente não pode controlar e, bom, a gente fica feliz por isso. Mas faz parte, boa recuperação, boas férias, parabéns de novo. Bora, hora de cuidar do corpo, ano que vem tem mais, né? Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigado. Valeu, Arrascaeta, obrigado pela participação aqui no Troca de Passes. Então, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Rossi, já esteve com a gente lá na Neuquímica Arena. Depois da classificação pra decisão, tá aqui agora com o título da Copa do Brasil. Medalha no peito. É um título especial, né, Rossi? Um ano muito difícil, de muitas lesões. Mas vocês, apesar de tudo, conseguiram chegar à decisão. E você é muito forte, chega com muito mérito ao título, né? Com dois jogos muito seguros no Flamengo contra o Atlético, né, Rossi? Sim, a verdade é que é isso. A verdade é que a gente teve um ano muito difícil por conta das lesões de muitos jogadores. E perdemos jogadores também na Copa América, além de que a Copa Brasil não se jogou durante a Copa América. Mas a gente teve muitas lesões. E aí, onde o grupo se fortaleceu muito e sempre saiu na frente, cada momento difícil. E hoje, ter conseguido esse título aqui é muito importante para todo mundo. E para fechar um ano, levantando uma taça que é muito importante para nós. Ô, Rossi, o que o Felipe conversou com você antes do jogo? Porque, ao contrário do Maracanã, especialmente no primeiro tempo do Maracanã, hoje o Milito eliminou a sobra e era um contra um o campo todo. E muitas vezes o único homem livre que o Flamengo tinha era você para ter a bola. O que ele conversou com você sobre como distribuir essa bola, tentar a bola longa, ou esperar que alguém saísse em cima de você para tentar liberar um companheiro? Como foi essa conversa para esse tipo de jogo, de marcação homem a homem o campo inteiro? Não, a verdade é que eles também jogaram uma pressão homem a homem lá no Maracanã. Acho que a gente hoje aproveitou esse espaço. No começo do jogo, talvez, eles conseguiram, para a gente não conseguir sair jogando, o campo estava um pouco seco, estava um pouco difícil para jogar bola por baixo. Mas aí, com uma bola raspada, ou uma bola para o Gerson sustentar, ou uma bola para quem vir de frente, aí conseguimos sair. Mas, depois, no segundo tempo, eles também continuaram. Aí, com a entrada de Bruno, acho que a gente ganou um pouco aquela profundidade que precisava. Tivemos muita oportunidade de matar o jogo antes. Não conseguimos mais, conseguimos matar no final, que foi muito importante. Hoje, ter vencido os dois jogos na final, acho que merecimos esse título que hoje a gente está levando para casa. Foi importante também no começo do jogo, né, Alex? Porque se o Atlético consegue o gol logo no comecinho, você fez duas grandes defesas e chutes do Hulk. A gente sabe toda a potência do chute do Hulk. E você, naquele momento, conseguiu segurar o 0x0 para dar uma tranquilidade maior. Porque um gol ali do Atlético mudava completamente o astral do estádio, do jogo dentro de campo, né, Alex? E para completar, eu acho, vocês perceberam a diferença do gramado? Está mais seco, eles deixaram isso também de propósito, não molharam tanto. Deu para perceber no aquecimento, né? Também pode ser, também por conta que a gente, no primeiro show, tentou sair jogando por baixo. Acho que o campo seco também atrapalha aquela ideia do nosso show. Então, a defesa do primeiro tempo, a gente sabia que eles iam esquecer tudo, porque tínhamos uma diferença, acho muito grande, por ser uma final. Então, aí, eles começaram a propor um jogo onde tiveram chance, conseguiu sustentar o 0x0, a bola aérea. Não só eu, senão também a defesa, algum que outro bloqueio. Muito importante o esforço de todo mundo hoje. E na primeira final, acho que foi muito importante. Mas o gramado mais seco, para vocês, goleiros, é melhor, né? A bola perdeu um pouco de velocidade? Não sei se é melhor ou pior, porque a gente está acostumado a treinar com um campo moleado, o gramado bem baixo. Então, muda muito a veces o kick da bola, uma bola longa que pode ficar aí, como foi aquela bola que eu saí com o Nupé contra Paulinho e Leorchi. Então, são coisas que, são variáveis que podem acontecer. Acho que também jogar tarde, também acontece isso. Se o jogo, que está a força de nós, o campo estaria mais rápido, mas, sem importar tudo, a gente hoje fez uma grande final e leu o título para a nossa gente, para a nossa torcida, que apoiou aqui o tempo inteiro. Então, muito importante. Só mais uma questão, porque em alguns momentos isso aconteceu bem próximo de você, que foi a questão dos rojões estourando do campo, das bombas. Infelizmente, o futebol sul-americano, brasileiro, tem também esse elemento, né? Como é que é para o jogador estar no campo e, de repente, se sentir inseguro de que alguém possa efetivamente se machucar? Como é que é a sensação de ter que se concentrar no jogo, ao mesmo tempo sabendo que o estádio vai se transformando num ambiente absolutamente, por vezes, incontrolável? Não, a verdade é que a gente joga, a gente está acostumado a jogar com nossa torcida lá no Maraca, com muita pressão. A gente jogamos no maior time do Brasil e a gente sabe que sempre é vencer. Então, jogar com aquela pressão da torcida hoje, talvez um pouco em contra, mas a gente veio com um resultado muito importante no primeiro final com nossa gente lá no nosso estádio, no Maraca. Então, é muito importante. E depois, obviamente, o primeiro de tudo é a saúde dos jogadores. Então, quando começa a soltar bombas e demais dentro do campo, acho que não dá para continuar o jogo, porque é perigoso, porque a saúde nossa está em risco. Então, acontece. Então, são coisas do futebol que vão acontecendo, mas é muito importante, não só para nós, mas também o árbitro e o torcedor também entender que a gente tem que cuidar da nossa saúde dentro do campo. Isso é o que a gente procura e todo mundo tem que procurar. Rossi, agradeço pela participação mais uma vez, sempre gentil com a gente. Já nos atendeu lá na Nelk.